Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Goroque aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente começou a bater aqui nas facções do homens lagar que estavam se rebelando, né? Então transformamos uma delas aqui em vassalo. Eu decidi que eu acho que eu vou pegar essa província aqui deles, essa província inteira aqui das montanhas, mas eu vou pegar pra eles, pinha de Sotek. Então é a facção T'Lanxlan, né? Monumento de Izatal. Vamos lá. T'Lanxlan. Monumento de Izatal. Rua Lothau. Qual que é o nome da outra? Karakizanki. Assim a gente tem uma província inteira aí pra fazer alguma coisa de útil, né? Não só uma cidade isolada aqui, mesmo porque essa é a cidade da minha província e eu adoraria pegar ela de volta. Daqui a pouco eles voltam a gostar de mim aí. Por enquanto a gente tem que resolver o problema aqui com o Noctilus, né? Então a gente tá vindo pra cá agora pra tentar resolver isso aí. Eu acho que é mais rápido você vir por aqui ou não. Vai demorar quatro turnos de qualquer jeito. Então vem por baixo aqui, já que já tem um exército indo por cima. Pra gente tentar impedir ele de atacar aqui. O chefe calango pode vir pra cá, já que o exército que você vai atacar é esse aqui. Pode melhorar essa aqui, pra ver se dá um pouquinho mais de dinheiro pra gente aí. E passa o turno. Vai se noctilus vai querer atacar ao despertar. Os grandes desvios da guarda. Assim que as placas perdidas foram entregues a Rex Fatal, outras perturbações reverberaram pela rede geomântica. Os macros sacerdotes não conseguiam distinguir uma fonte. Vai pedir paz, né? Agora não vou aceitar não, já tô aqui do seu lado, meu querido. E aqueles que não estavam envolvidos em estudar as placas assim descobertas procuraram o que estava pressionando cada vez mais a sentinelas misteriosas que ajudavam a manter o poder do caos sob controle. Tá, o noctilus sumiu. Nem mostrou pra onde ele foi. Excelente, né? Nem acelerei na vez dele, não mostrou. Gosto assim. Não houve uma resposta única, pois em dezenas de pontos em todo o mundo, as tribos humanas das terras do norte procuraram as antigas caminhas de pedra. Alguns locais como os igorados de ouro foram deixados desertos nos lugares selvagens do mundo, enquanto outros foram defendidos por várias criaturas ou raças. Em muitos casos, os elfos atraídos pelo poder invisível haviam estabelecido colônias sobre as ruínas mais antigas, servindo involuntariamente como guardas sobre os nós distantes. Com fogo e matança, os nórdicos invadiram essas guarnições e derrubaram as pedras eretas, rededicando-se aos seus próprios deuses negros. O efeito na teia geomântica foi sentido intensamente, pois cada local perdido enfraqueceu o todo. Ficou claro para os slams que o caos estava ascendente, e eles previram que os ataques nos pontos de nexo só poderiam ser seguidos por um ataque direto à própria lustra. No entanto, lustra é vasta, e onde o inimigo poderia atacar estava oculto de sua previsão. O mesmo mental que havia afetado os sacerdotes magos, desde a grande catástrofe estava se intensificando, e cada slam sentia seus pensamentos ordeiros e tranquilos, puxados em todas as direções. Era de descobertos, aquele evento lá que faz todo mundo que tem porto se encontrar. Tá, o maldito realmente está vindo para cima das minhas províncias sem guarnição, né? Maravilha. O colérico deus Mares e Tronféu desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes deste mundo vislumbram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares. Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros, e novos domínios para seus impérios. Contudo, eles não devem confundir o mar calmo com o mar seguro. Ainda há muitos perigos espiritando nas profundezas. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar o Gorok descer aqui, né? O Eutak vai subir aqui para pegar para mim essa breje doente, antes que ele reforce. O Sangrento deu tempo de botar uma guarnição nível 2 só, não vai ser o suficiente para eu bater nele. Mesmo porque, como eu disse, o Noctilus é forte pra caramba. A Serpente ainda nem vai sofrer um pouquinho, né? Não vai dar tempo de eu botar a guarnição nela. Vamos tentar. Dois turnos. Subatum é a cidade mais ao longe, essa aqui já tem uma guarnição bem forte, né? Então, não, eu tô te calando que é uma leão que tem na guarnição. Caraca, velho. Marca dos Ancestrais e a guarnição tá bem fraca também. Complicado, meus amigos. Mas acho que ele vai atacar o Sangrento só e depois que ele vê o exército do Gorok se aproximando, ele vai querer recuar. Vamos ver. Aí eu vou pra cima lá da cidade dele, porque eu não vou ficar aqui sofrendo ataque de Noctilus o tempo inteiro, não. Passo o turno. Na verdade, eu já acabei de perceber que eu já tinha lido essa parte, né? A resolução automática tá bem pau a pau, hein? Acho que eu vou tentar lutar, só pra machucar o máximo possível. Acho que resolvendo, eu tenho chance de matar o exército inteiro. Não. Mas na proximidade que vocês atacarem, não vai ter tanta sorte assim, não. Aqui, a infantaria dele, ele não tem mais nada, só tem os cadáveres inchados. Então, eu já tinha lido essa parte, tava moscando, era outro capítulo que eu ia ter começado, desculpa aí, gente. Rexuatau cercada. Com as pedras sentinelas não funcionando, os exércitos do caos marcharam sem serem detectados na lustra. Foi o mestre dos céus de Rexuatau, um chefe calango chamado de Tic-Tac-To, que avisou pela primeira vez os invasores. No topo do seu Terradon, ele rapidamente enviou uma mensagem a Rexuatau. Mas para seu desalento, Lorde Masamundi estava ausente, secretada no topo de uma selva em ruínas, contemplando as placas recentemente descobertas. Todos os sacerdotes magos estavam em transe e não acordavam por dias, assumindo o comando do exército de Rexuatau, Tic-Tac-To definido para a defesa da cidade, antes de liderar uma série de ataques para acertar o inimigo. Por três dias e noites, Tic-Tac-To e seu exército aéreo de cavaleiros Terradon apressou o avanço que se aproximava. Eles atacaram de cima, lançaram contra-ataques e jogaram pedregulhos para colidir em colunas em marcha. Estabeleço uma aliança militar defensiva com a seguinte facção, T'Lanxla, mas eu já sou vassalo deles, por que eu vou querer estabelecer uma aliança? Quer dizer, eles são meu vassalo. Tá, vamos vir para cá. O chefe Calango, entra aí. O Noctilus pode ser forte, mas com o exército machucado desse que ele está aí, não vai fazer nada. Vamos pegar aqui... Não sei se eu pego o Saurio. Melhor pegar um de cada aqui, que é o preso do Saurio. O Angoroque. Você não vai muito longe não, Noctilus. Mais uma vez, recuperando aqui a breje doente. Eu vou até melhorar a cidade aqui, para botar uma guarnição logo. Eu não aguento mais perder a cidade de Noctilus. Para você, coloca esse aqui que dá a posição. Decreto... Não tem nada que entregar para o movimento deles, né? Então pode deixar a ordem pública mesmo. Quanto que ele quer naquela cidade de Chaco, ali, para eu comprar? Tchelanxla Chacoa. 11 mil, cara, mas você está... Não quer mais nada, não? 11 mil, velho. Está louco. Mas ele conseguiu um negócio de terradões aqui. Bom, eu vou comprar essa cidade aí, com certeza. No quarto dia, com seu inimigo fervendo de raiva e buscando uma oportunidade para atacar o incômodo irritante, Tic Tacto atraiu muitas trilhas de cavaleiros bárbaros e cavaleiros de Nagaroff para o Pantano de Sangue, onde foram derrubados por emboscada. Tá, Noctilus vai atacar de novo na cidade? Não, atacou, recuou. E agora? Agora está indo para outra ilha lá. Apesar das perdas, as forças do caos avançaram para dominar todas as abordagens de Rexo Atal. Quando as duas grandes forças começaram a se chocar, vários dos mais novos de Slã acordaram e terríveis explosões de poder feiticeiro rasgaram os céus. No meio da enorme carnificina, Vachinar tratou da morte. Apoiada pelos deuses do caos, nenhum poderia estar diante dele. Embora os sauros lutassem com a disciplina de sangue frio, eles foram levados para trás até que o anfitegão do caos estava nos portões da cidade-templo, e o cerco de Rexo Atal começou. Enquanto os feiticeiros do caos e Slã acendiam o ar com duelos místicos, Vachinar, o atormentador, encomendou baterias de máquinas de guerra como nunca haviam sido vistas na Lústria. Todas as engrenagens e vastos barris de runas eram motores de cerco torcidos para conter as almas torturadas de demônios. Seu fogo era fúria manifestada, e eles choveram em chamas para esmagar os blocos de pedra das paredes de Rexo Atal, criando buracos escancarados. Naquelas brechas, Vachinar ordenou a seus guerreiros fortemente blindados, os matadores de elite de seu exército. Em seus gigantes mutantes de vanguarda, mônuscos musculosos feitos de dentes e raiva. Vez após vez, os defensores de Rexo Atal repeliram os ataques do caos das muralhas. Acabando o turno... Emboscada revelada. Tem uma esfera aqui? Gostaria de um homem sério para me incomodar? Ah não, está bem longe. Placa das Feras, siga as palavras ancestrais e pesquisa os seguintes itens para avançar a concretização do grande plano dos homens lagartos. Obsidiana densa. Descobriram um véio repleto de obsidiana rara e densa, nos limites do deserto de cobre. Com o tratamento correto, ela produz uma lâmina afiadíssima, de incrível manuseio que vence qualquer arminha inferior com facilidade. Os artesãos calangos já começaram a forjar novas armas para distribuir as forças armadas. Por consequência, a defesa em corpo a corpo de toda a facção aumentou. Então, aumentou o nível dos recrutos e tirou o custo de recrutamento das infantarias. Tá, eu não alcanço o Noctilus para atacar ele, mas eu poderia fazer o quê? Vir aqui e atacar com esse calango aqui. Eu só não sei se eu ia ter alcanço para atacar ele duas vezes. Mas é o melhor que eu posso fazer. Como ele recuou com o exército que está atrás dele, não faço ideia. Mais, né? Bom, então, você entra em marcha, vem aqui para a serpente. Até deu tempo de terminar aqui de construir a guarnição nível 2, então até talvez daria para defender. Mas sei lá, né? Bom, se liberou as facções que tem porto, talvez a gente consiga pegar aqui uns acordos comercial. Vamos ver quem aparece. Para elfos... Sartosa... O único que gosta de mim aqui é Khemri. Porque eu estou em guerra com os vampiros. É, o resto aqui não gosta tanto de mim, não. Então, beleza. A gente só ignora. Das selvas vieram assaltos aéreos liderados por Tic Tac, e as asas de seus ataques aéreos apagaram o sol. Muitas das máquinas de guerra dos inimigos foram destruídas, mas depois de dois filhos da lua terem passado, ele vai atacar meu carinha? Aê, boa. Tá, vamos lutar essa aqui, gente. Temos bastante cadáver inchado para matar e o Noctilhos. Vamos lá, Croner. Ok, começamos com 17 ventos de magia, tá ótimo. Vamos tentar explodir esses cadáveres inchados dele antes que eles explodam a gente, né? Vamos aproximar a galera aqui. É, Calangos aqui, se eu não dividir vocês... Croner fica aqui no meio, Chefe Calangos fica aqui, Sacerdote aqui. Todos vocês podem mirar aqui nesse cadáver inchado ou nos morcegos, tanto faz para mim. E se vocês ficarem fugindo muito, vocês não vão mirar em ninguém. Vamos lá, a gente vai explodir os cadáveres inchados deles. Caraca, não foi o suficiente. É, então explodiu. Tô! Tá, esse aí também explodiu, torto. Tá, vocês podem vir para a senha aqui agora. Já tem cadáveres inchados do exército dele. Mais uma explosão. Vem aqui pegar essa galera dele aqui. Tem uns cadáveres inchados vindo da lateral aqui. Vamos correr aqui, porque aí pega melhor a explosão. Croner vem aqui brigar com noctílios. Ah, o exército dele só tinha isso, é só cadáver. Tem nada demais. Não sei como é que é a resolução automática que a gente tá dando vitória para eles. Já testamos um exército com 20 cadáveres, não dá muito certo. Imagina com um só. Quer dizer, não um só, mas quase cheio. São os próximos da vitória. Calanguinhos defensores aqui. Só vem para passar vergonha, noctílios. Vamos jogar esse grupo aqui que já está machucado em cima deles. Assim, a perda não é tão grande. Até estão derretendo, mas eles vão tentar explodir antes de morrer, então. Agora vai, pula no outro, pula no outro, pula no outro, antes que vocês corram. Pronto. Ainda não perdi a unidade. Vitória acirrada. Ok, vamos exterminar para ganhar a experiência aqui. Agora a gente pode ir para cima da cidade do noctílios. E as asas e seus ataques aéreos apagaram o sol. Muitas das máquinas de guerra dos inimigos foram destruídas, mas depois de dois siglos de lua terem passado, a batalha ainda estava em andamento. Só podia ser uma questão de tempo, até que as forças do caos entrassem na cidade. No entanto, no 63º dia do cerco, tudo mudou. Quando o sol se elevou sobre a margem do mundo, um rugido sauriano veio da selva, coberta de névoa. As forças do caos permaneciam estupefatas enquanto procuravam a fonte desse grito. E a terra começou a tremer, sob um piso pesado. A selva em si entregou em erupção. Um poderoso carnossauro liderou a onda. Krokar, o grande líder da Guerra de Sauros, nas costas e atrás dele veio um exército de cavalaria de Géridos. Para enfrentar essa nova ameaça, Vashinar, o atramentador, montou seu dragão e atacou. No entanto, o exército de Krokar não estava sozinho. Frota terrível e afundada. Volte com o Raul entre as pernas para o cemitério dos Galeões, e nunca mais saia de lá. Derrotou o Krokar de Nogtiros, aumentou a liderança contra a costa dos vampiros e ao lutar no mar. Muito bom. Vamos colocar aqui... Pode ser aqui. O Kalango aqui. Só nível 14 ganha montaria. Coloca essa aqui que invoca uma Mantícora. Eu acredito que só com o que eu tenho aqui já daria para ir lá bater no cemitério. Enquanto antes eu for para lá é melhor, né? Eu acho que não precisa de mais nenhum saúreo, não. Poderia mandar o Eutrack lá para me ajudar. Você está caindo com os calangos dele enquanto a gente ataca com os saúreos. Vamos indo para lá. Já abusaram demais, já esconde Nogtiros. Kronor também, acho que eu posso mandar você para lá, para dar uma força. Vamos lá. Eles atacaram a gente, brincaram já. Agora é a nossa vez de revidar. Enquanto isso... Se eu tirar esse carinha daqui, a ordem pública vai começar a baixar um pouco. Mas eu vou trazer ele aqui para despertar, que é o perigo que está maior. De ter uma rebelião. Eu vou melhorar aqui Subatum para eu poder construir uma... Exponção de nível 3 aqui no caso de Montari, né? Que eu quero que isso seja o meu polo de recrutamento. Tá, eu vou esperar ele se aproximarem mais antes da gente ir para cima ali. Porque vai que ele monta um exército e me ataca, né? Se ele quiser lutar no mar, o Orochi tem muito bônus para lutar. E agora o Kronor também tem um. Reunindo o poder de Lústria sobre ele em um exército cujo poder não havia sido visto desde a grande catástrofe que viveu o Lorde Masdamundi. Ele cavalgou sobre um stegodonte tão grande que a selva se separou em seu rastro. O antigo julgamento dos antigos queimava os olhos do Islã e a seu comando a terra estava rasgada. Uma brecha que engoliu metade do exército do caos antes que a verdadeira batalha começasse. E que batalha foi Kroker e Vashnar entraram em combate? Cada um igual ao outro. Os titãs reptilianos de uma idade mais avançada entraram em confronto com as monstruosidades do norte. Mano, não é possível essa facção, cara. Cara, vocês são neutros, estão em zero. Vocês não me odeiam, nem gostam de mim, velho. Caraca, mas não é possível. Mano, eu falo essas coisas que acontecem só pra te até casar. Não tem nenhuma explicação além disso, velho. Você monta um plano e você fala, vou fazer isso agora. Pum, declara guerra. Sem motivo nenhum, dane-se, o que você pensa? Caramba, velho. É incrível, a máquina realmente é muito avançada pra mim. Com os zumbidos de chifre de guerra, os portões de Rexo Atal foram abertos e os defensores saíram para se juntar à batalha. Bárbaros vestidos de aço colidiram com os guerreiros sários e a carnificina foi total. Vou levar meus outros dois exércitos e lançar só com o Goró aqui, então, né? Deixa eu ver aqui o que dá pra ser feito. Porque eu não consegui nem colocar guarnição ainda, velho. Dá pra colocar aqui. E só. Que é a minha primeira cidade que vai vizinho com eles aqui. Vocês poderiam começar a atacar lá, então, vai. Vamos ver se vocês conseguem fazer alguma coisa. Chefe calango, coloca aqui. Eu vou voltar com o Kroonar aqui, velho, porque ele é o que tem o exército cheio depois do Kroger. Pode ajudar bastante nas defesas ali. O Kroger vem até aqui. Tá. Tem esses exércitos aqui que podem acabar me atacando. Eu já estou montando um exército ali. O Cemitério de Galeões está com uma guarnição forte. Beleza. A gente vai chegar lá. Só estou com medo desse exército aqui se aproximar, né? Porque vai atrapalhar meu plano. Tá fraco, mas... Não quero perder meu exército. Já estou perdendo para a atrição aqui. Quero perder meu exército só se for para atacar esse lugar aqui. Eles têm dois Colossus Necrofex aqui. A Guarda do Templo vai ter um tempo bem difícil. Mas eu acredito que a gente vai conseguir superar essa dificuldade. Ao anoitecer, Lord Mazdamundi e Kroger ficaram em pé no campo de batalha e analisaram sua vitória. A selva foi achatada em um anel de 30 quilômetros e os mortos jaziam em montes montanhosos. A cabeça decepada de Vashnar pendia da cela de Kroger. E os cascos de estegodonte de Mazdamundi estavam vermelhos de sangue. As forças do caos haviam sido derrotadas e Rex Fatal foi salva. Mensagem dos Antigos. Com a derrota de Vashnar, a pressão sobre a Grande Guarda diminuiu, mas não desapareceu. O Islã argumentou que Vashnar havia se aproveitado de um aumento no poder do caos e que outros seguiriam esse rastro. Lord Mazdamundi anunciou que havia decifrado o significado das placas encontradas nas Ilhas Sartarugas. Dizendo que elas eram compostas apenas alguns dias antes da Grande Catástrofe, essa mensagem era incontroversa. Eles afirmaram que o Grande Plano não poderia prosseguir até que todos os elementos corruptos que certamente seriam introduzidos pelo desastre iminente fossem eliminados. Acima de tudo, esses seriam os seguidores do caos. Todas essas criaturas, as placas reivindicadas, devem ser eliminadas. E como o Lord Mazdamundi apontou, qualquer coisa a menos seria um fracasso de seus deveres para com os antigos. O verdadeiro poder do caos estava se movimentando no mundo mais uma vez, e os homens lagartos deviam se levantar para enfrentá-lo. As raças mais jovens que não se juntariam a elas contra o inimigo comum devem ser consideradas inimigas. Uma época de vastas batalhas, Lord Mazdamundi declarou que estava à mão. Ok, eles estão montando o exército enquanto a gente vai perdendo aqui para a atrição. Dá para a gente desembarcar aqui já, né? É só em marcha. Então vamos desembarcar aqui. Próximo turno a gente ataca. Templo de cara aqui, vamos melhorar para tentar botar uma guarda só para você também antes deles se atacarem. Pode sair de marcha aí. Se fosse uma condição de ordem pública, seria bom colocar uns povoados pequenos, mas eu quero colocar a guarnição do Brad doente. Que está sendo atacado o tempo inteiro, né? Cemitério de Galhão não vai me dar dinheiro nenhum, mas eu vou manter só pela posição aqui do mapa dele. Pode vir a ser útil. Porque eu vou perder 50% de toda a renda que eu ganhar aqui. Que fora que vai ter confissão pra caramba, né? Não é melhor devastar mesmo. Eu vou só devastar e sair fora. Eu acho que ninguém vai querer colonizar isso aí sem seu Noctilus. Então não tem tanta preocupação assim. Bom, com isso a gente finalizou a história dos Homens Lagartos. Agora salvariam as curiosidades da facção. Ah, ele está indo embora. Aqui é a Jess Scott. Ele está indo embora para a minha cidade, né? Só para me atacar de novo com mais um exército e atacar o Brad doente que eu ainda não consegui colocar a guarnição. Devia ter vindo só com o Goró aqui mesmo. Biologia O termo Homens Lagartos é o nome usado por muitos estrangeiros para se representar todos os habitantes inteligentes de sangue frio na selva continente da Lústica. Os Homens Lagartos, como um todo, são uma raça de híbridos grandes e bípedes de répteis e anfíbios que vivem quase exclusivamente em climas tropicais, quentes e ambientes de selva. Embora muitos frequentemente encontrassem pouca distinção entre cada uma das espécies individuais que compõem sua civilização, a raça Homens Lagartos não é uma raça única, mas consiste em uma coleção de espécies muito diferentes, embora possam ser geneticamente relacionadas a outros répteis que habitam o continente da Lústica. Apenas os Slans, Sauros, Calangos e Croxiguras são considerados uma parte real da corrida principal dos Homens Lagartos. O místico Slan aparece quase como um sapo, com corpos lentos e inchados que contêm um intelecto quase alienígena. Criaturas grandes e sobrenaturais, os Slans são totalmente diferentes de qualquer outra coisa vista no mundo. Seus cabezas são grandes para combinar com um poderoso intelecto contido, e seus olhos são bombosos e que tudo vem. Eles podem viver por milhares de anos e seus corpos se tornam mais inchados com o passar dos séculos. Eles podem viver por milhares de anos e seus corpos se tornam mais inchados com o passar dos séculos. Tá, ganhou um nível aqui, coloca a escorregadio. Vamos atacar aqui o cemitério de galeões. Vou trazer o exército aqui para me ajudar também. Depois a gente se preocupa com outra coisa. Peraí, aqui embaixo... Não vai adiantar muito porque eles vão atacar acho que no próximo turno, né? Se eu tentar construir a guarnição agora. O que eles têm aqui? Cadáver inchado... Um fantasma mórbido. É, sem guarnição eu não vou conseguir defender isso aí de novo. Então vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui já que eles não estão indo me atacar ali ainda. Não vou perder a cidade de novo. Vamos atacar aqui o cemitério de galeões. O que a gente tem mesmo. Acho que a gente vai sair vitorioso disso aqui. Ok, estamos aqui naquele mesmo mapa que tivemos no nosso final da companhia da Lifanar. E a gente vai tentar aqui machucar o máximo possível esse exército para eliminar a diversa facção que está incomodando muito a gente, né? Então vou colocar aqui a saura de lança aqui. Temos bastante monstros para derrubar com essas lanças aí. Vamos precisar de toda a ajuda possível. Notadores de gélidos fiquem aqui, vocês, sauros, fiquem aqui. Vamos para cima deles aqui. É, imaginei que o Colostecrofex mesmo com tanto antigrande seria uma ameaça intensa. Mas vamos lá, a gente não vamos desistir não. Viemos até aqui para revidar o ataque. Bom, vocês são antigrandes, né? Então vocês conseguem matar essa galera aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar um Colostecrofex também que você aguenta. Então vocês aí para ir para a cena também. Colostecrofex também, vamos jogar os buffs todos aí. O Colostecrofex dele já está apanhando bastante. Vamos pegar esses monstros aqui. Volta aqui. Volta aqui, Crocs Segures, apanhando bastante. Volta, 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 volta. Vamos dar uma cura nesses Crocs Segures aí. Cadê o Crooker? O Crooker não. Não, não quero perder minha agenda ameaçoada de Crocs Segures. É, agora que explodiu o cara ali, eu vou perder Talvez eu não perca não, demora muito pra sumir o monstro por completo Ele tem que matar bem mais que isso Vocês vêm pra cá e vêm pra cá O que é isso que tá atacando aqui, guardas profundezas? Tira a cavalaria daí Cura aqui os cruéis que segura também você Vamos lá, falta mais um Colossus Necrofex pra derrubar Reflunquear essa galera aqui que os caras não desistem Tá, vamos vêm pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá Pra vocês, sai fora daí se conseguir, não quero perder minha cavalaria também Ixi, esse aqui tem cara de surdo psicótico, peraí Tá, tirei o surdo psicótico, sai fora daqui Aqui morreu todo mundo Aqui morreu todo mundo Começaram a derreter Lá você vai as Colossus Necrofex E é isso, vitória Adeus Noctilhos Adeus Noctilhos E é isso, vitória Adeus Noctilhos Vitória cerrada Ok Então a gente vai devastar esse lugar aqui Pilhar seria muito bom, mas eu vou devastar Escudo de Pitolos Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis Eu vou entrar aqui Se a gente desembarcar agora aqui, eu acho que vocês vão ser atacados por esses Orcs Que não seria muito legal Coloca uma colada aqui Pro Calango, coloca... Esse daqui Gorok, coloca... A gente tá mais atacando que defendendo né Então não faz muito sentido pegar essa ali Que dá bola só em defesa Eu tava colocando aqui né Bom, fica acampado você Eu traque Próximo turno a gente desce com o Gorok E resolve esse problema aí 9 turnos pra melhorar a Itza Hummm... 9 turnos pra melhorar a Itza Um pilar geomântico Eu acho que ia ser interessante construir aqui Porque a gente tem que reforçar essas... Essa teia geomântica logo Aqui também já dá pra construir Só que primeiro tem que botar a guarnição Embora a ordem pública esteja estável né Então não sei se precisa Aqui não tem corrupção Mas o único lugar que eu tô tendo problema é onde tem corrupção Os poderosos sauros são como grandes crocodilos bípedes cujo corpo inteiro parece voltado para o combate e a guerra Eles são maiores que um homem com crista óssea protegendo suas cabeças e pescoço e escamas duras que correm por suas costas, braços e espinhas Mesmo desarmados, os sauros são perfeitamente capazes de matar seus inimigos Pois suas caudas e membros são equipados com todos os tipos de esporas e garras naturalmente duras E suas mandíbulas são poderosas o suficiente para esmagar ossos Nossa, esse tempo precisamos despertar, que coragem Os habilidosos calangos são criaturas pequenas e ágeis e inteligentes que evoluíram dos animais anfíbios que viviam nos pântanos da lustra há muitos milênios Os calangos têm a maior variação em comparação com outras espécies de homens lagartos Mas todos são universalmente pequenos, esquivos, furtivos e rápidos Isso os torna excepcionalmente bons os caçadores, espreitando através das densas selvas e matando qualquer criatura de sangue quente que ousasse se aventurar em seu mundo Os calangos têm uma afinidade natural com a água e podem nadar rapidamente pelos pântanos e rios escuros da selva Os enormes croxigores são os maiores da raça de homens lagartos Eles são essencialmente primos gigantes de sauros, criados por sua força bruta e poder Eles são criaturas grandes e poderosas, mas suas capacidades de intelecto e fala são muito mais ilimitadas que as dos sauros Eles são criaturas terrivelmente fortes, capazes de suportar cargas enormes E estão envoltos em escamas quase duras como pedras de poderosa armadura reptiliana Desova As espécies principais de homens lagartos, como os slans, sauros, carangos e croxigores, não nascem de ovos Como seus primos reptilianos selvagens, mas nascem de piscinas especiais e lagoas localizadas dentro de regiões sagradas da selva Já continuamos O cara está bem na minha cidade Tecnologia pesquisada, as armas mais irregulares são reservadas nos montadores de terradontes Armados com as agaias envenenadas, bolas de fogo e demais equipamentos incomuns Vai ter rebelião aonde? Em Oxyl de novo É, infelizmente não dá para alcançar para atacar eles agora, mas já já vai dar. Não dá para alcançar, não vai dar tempo de colocar a guarnição, vou até cancelar essa construção aqui da cidade, vou perder meu dinheiro à toa, melhor esse aqui, galera chata, eu mandei essa galera aqui atacar, mas eles estão também ignorando, não dá hora, reserva de energia é o que, não coloca corrente de raios, na verdade coloca quatro gramas em marcha primeiro, já estamos voltando aí para lidar com esse problema aí, desses homens lagartos chatos que não existe. Vou até construir esse aqui no nível 2 para melhorar a qualidade dos sauros que está defendendo aqui, mas aí dá para defender esse de scaven que a gente tem aqui, talvez eu achei que não, mas acho que agora dá sim, se você perder a cidade aí paciência, mas acho que dá. Esse nascimento de uma nova geração de homens lagartos é chamado de... Se essas tropas... é por mim? É chamado meio que de invocação, spawnings, né, que é meio que... sei lá, prole, tipo... gene... genes... cada cidade-templo tem seus próprios lagos sagrados e extensões de pântano onde ocorrem esses eventos de desova. Calangos e croxigores tendem a desovar em lagoas e pântanos abertos para o céu, enquanto sauros e alguns outros croxigores são geralmente gerados em cavernas subterrâneas úmidas. Os templos da pirâmide são frequentemente construídos sobre o topo das entradas para essas cavernas e pântanos periféricos e são às vezes feitos em lagoas retangulares cercadas por pedra. Devido a suas origens anfíbias, alguns dias após o início da sua desova, pequenos girinos emergem da água, crescendo em número e tamanho a uma taxa extremamente acelerada, alimentando-se do enorme número de insetos tropica... Cachorros alimentando-se do enorme número de insetos tropicais que pairam acima dessas águas. Tá, a chatice aí de novo do Boki Rui vai morrer de novo. Quando os homens lagartes são completamente desenvolvidos, eles emergem em terra firme em enormes números, tudo ao mesmo tempo. O intervalo entre as desovas pode ser muito longo e geralmente a desova não se repetirá no mesmo lago durante a vida da última geração que nasceu lá. Assim, cada cidade é cercada por várias piscinas de desova, que desovam em diferentes épocas do ano. Cada desova está ligada a ciclos astrológicos e sempre começará em certa conjunção de estrelas e planetas. Uma vez que cada geração emerge de diferentes lagoas em diferentes intervalos de tempo, há sempre várias dezenas de homens lagartes da mesma idade e origens que vivem em grupos bem unidos dentro da sociedade natal. Sendo da mesma desova, diferentes faixas etárias também terão diferentes graus de características que são exclusivas para essa desova específica. como diferentes tons de pele, marcas exclusivas. Isso, vai embora daqui que eu não aguento mais pirata. Tá, teve a rebelião lá embaixo. Goroque. Pode já pular aqui dentro da cidade. Pra você já ter um encontro com o Bokuhu ali, ó. Aquela criatura chata que não para de me atacar. Não merece nem virar vassalo. Vou atacar aqui esse cidadão aqui. Não vou nem lutar, não tem exército. Tchau, chatice. Pega a experiência. Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e antes por batalhas. Frota terrível distribuída. Varinha de Azevich. O portador dessa varinha negra cravejada de Jade brilhante pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Ok, vamos começar também a vir pra cá. Não dá moleza pra essa galera não. Repare isso daqui. O sangrento... Não sei o que colocar. Agora uma rebelião do clã Pestlens. O próximo senhor que tem aqui pra gente recrutar, que tem história, é um Sacerdote Slam. Mas eu ainda não posso recrutar ele porque eu preciso de uma construção específica, que é essa aqui. Comerão das Estrelas. Então... Eu preciso disso aqui, né? O Mago Sacerdote Slam. Tem que fazer esse ritual aqui. Então, enquanto a gente não tem ele, eu vou deixar aqui o... Nosso Profeta de Sotek aqui. Que tem Raon Winn. Protegendo aqui o Oxyl pra gente dessa galera aqui. Pra melhorar o porto seria uma boa aqui que aumentaria um pouco nossa renda. Mas... Eu acho que eu vou gastar o dinheiro aqui em Itza. Como eu disse. Construir aqui o negócio dos Terradonts. E eu acho que esse aqui também seria interessante. Mas eu acho que eu não vou precisar de muralha aqui depois que eu bater na Sentinela do Shetai. Porque ninguém vai atacar a gente daqui. Só depois que sair o caos, que eu acho que eles nascem daqui de baixo, aí pode vir a ser um problema. Mas por enquanto, eu diria que não. Mas isso aqui é interessante que reduz a manutenção dos Calangos. Eu quero bastante pegar isso aí também. Tá, vamos passar o turno. Esses grandes grupos de homens lagartos recebem uma única diretriz ao propósito quando nascem. Como ser formados em grupos de guerreiros tribais ou se tornar artesões e trabalhadores para suas respectivas cidades-templos. Aqueles que geram esse único nascimento, o único indivíduo, geralmente significa que esse homem lagarto em particular é um líder entre eles. Devido ao tempo de desova, o mago sacerdote tem registros cuidadosos que detalham o tempo em que uma nova desova ocorrerá. Mas nem todas são registradas e algumas desovas parecerão acontecer em intervalos completamente aleatórios no tempo. Bom gente, para essa parte da história eu vou parar por aqui. Na próxima parte a gente vai falar sobre as espécies essenciais dos homens lagartos e continuar aí de mais curiosidades com eles. Mas por enquanto a gente vai parar por aqui, as histórias. Ainda vou fazer acho que uns dois turnos, que dá tempo ainda, que o vídeo acho que não deu nem 50 minutos ainda pelo que eu estou vendo. Então acho que mais uns dois turnos aí é suficiente. Nosso vassalo finalmente está indo atacar ali, o que eu pedi. E eu estava achando que eu era sacerdote slum, mas eu esqueci que esse teco eco tem uma cadeira dos slum também. Ok, horticultor carnívoro, a primeira linha de defesa de luz tem a própria floresta que eu já tinha lido. Grande defensor, as torres de vigia, os poços de espinhos, os sentinelas, todas as defesas devem ser mantidas. O reino do caos vai adirar e consumirá esse mundo. Isso é verdade. O Croner já está chegando aqui perto também. Vamos colocar aqui reservas mágicas. Pro chefe kalanga, vamos colocar atacar o corpo a corpo de novo. Na verdade reporta golpes, o mais importante. Gorok, chega aí. Vou pegar aqui uns dois kalangos de cristal vermelho, é só para ajudar a gente a defender aqui. Pega uns dois desses. Esse Boku Rui não aprende nunca. Vamos ver aqui até o Sangrento, não precisa ficar defendendo nem mais, porque não tem nenhuma ameaça que vai vindo aí. Afinal, Frota Terril já era. Ainda bem que eu devastei, porque até estabilizar a ordem pública daquilo ali ia ser um porre. Depois eu quero vir pegar uns Terradontes aqui embaixo com o exército do Gorok. Vou montar mesmo para o exército aqui do Kalanga. Vai ter que ver o que vocês decidiram dos exércitos de vocês, né? Porque toda vez que vocês montam um exército para o senhor de vocês, vocês sempre pegam as melhores unidades de todas as facções. O que acaba complicando bastante a minha limitação do que eu quero colocar no exército. Por isso que é até melhor não colocar o que vocês querem no exército. Só mandar a história. Mas... Tem gente que gosta de mandar o exército, né? E eu tento montar. Se não der para montar, paciência, né? Mas também já pediram o exército aí com 19 Carnossauros para mim. Não é fácil montar esses exércitos que vocês pedem, gente. Não é batalha customizada, eu já falei. Rei da tumba, beleza. Não gasta manutenção em nada. Mas caramba, vocês querem que eu monte um exército com 19 elites? Aí imagina, eu tenho 4 exércitos. Todos os outros senhores que mandaram história também querem um exército de elite. Aí como é que eu fico, né? Tem que jogar 200 turnos para montar o exército de vocês. Ele vai atacar uma exército pequena ali em cima, que não deu tempo de eu botar a guarnição. Até deu, mas não o suficiente. A gente vai recuperar tudo isso aí, fica tranquilo. Apareceu um exército aqui agora de Horda, no meio da Lustriga. Devastaram, muito bom. Já é alguma coisa. Quero pegar a Espetazuna ali porque tem joias, vai dar uma renda bacana pra gente. Região Marítima disputada, costa da Tarântula. Ah, é porque eles pegaram os dedos aqui de cima. Essa região aqui. Região Marítima Eu tenho um exército mais forte aqui, então eu vou mandar você subir aqui pra pegar ele. Mate 500 inimigos em combate. Sinal do deus Jaguar foi visto na terra e no céu. O ancho está caçando. Logo as coortes devem agir. Uma gênesis sagrada virá para quem capturar a presa. Tassauros com alunas abençoadas de escudo. Muito bom. Você, Cronar, vai vir aqui pro templo de cara. Beleza. Estou aguardando aí, ratinhos. Vem atacar. Bom, esse aqui dá bem mais crescimento que esse aqui, né? Vou tirar esse negócio daqui então. Pelo menos o outro ali é um recurso, né? Não é um recurso, mas é área de pastagem, da reposição e tal. E a reposição também é bem melhor que esse aqui. Não dá pra construir aqui o pirário geomântico. A ordem pública aqui está estável. Então eu vou construir. Depois a gente põe em guarnição. O foco aqui é melhorar a teia geomântica. Ela já está amarelinha aqui porque ele acha que construiu aqui também. Ou não? Ah, não. Porque é pro povoados aliados. Tem que colocar aqui também em óxio. Aí vai melhorar essas duas aqui. Tem que colocar uma torre nas estrelas também. De boa. Vou passar o turn mais uma vez. Agora ele vai pedir paz, né? Clássico. Clássico da máquina. Declarar guerra sem motivo nenhum. Agora eu quero paz. Mas... Aí está recuando lá ainda. Está indo tentar atacar a mensagem ali de cima. Do... Do brejo doente. Vou voltar lá com a outra cara sem problema. Mereço essa máquina, né mano? Cada decisão imbecil que ela faz que é incrível, cara. Tchau. 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 O que você tá falando da cá minha 플� cuk? Isso é sério que eu não vou alcançar agora? Então eu traque... Você chega ali... Em, dois turnos indo pro mar então vem por mar que eu sei o exército junto com a guarnição ali, a gente consegue defender Vamos ver como é que tá a resolução automática aqui bem favorável pra gente Vamos só chutar esses ratos de volta... dinheiro grátis é sempre bom. Resiliência da crista vermelha... Todo o exército do Taita Ruim é imune a atribuição de doença... Interessante... Esse aqui ajuda a lutar contra os Skavens, o que faz todo sentido para a história dele. É toda uma linha focada em matar Skaven, adorei. Isso porque nem é da DLC, vocês podem pegar toda essa parte aqui e comparar depois que lançar a DLC, para quem for jogar. Vamos colocar isso aqui. Agora subiu de level, coloca aqui para ele mais um ponto aqui que faltava. Não dá para botar mais um ponto aqui, mas falta uma unidade no exército, então pega esse aqui mesmo. Calango subiu de level, coloca... Ataque corpo a corpo... Parece que vai desbloquear mais tecnologias... Vai ser interessante. Subatom é a minha cidade mais isolada aqui, eu não acho que alguém vai querer atacar daqui. Então acho que é válido a gente construir isso aqui. Um beret doente... Construir aqui um negócio de calango... Despertar não passou de 20 na guarnição? Jurava que tinha passado já. Não sei se eu põe um negócio de calango. Dinheiro também ajuda bastante, pega o dinheiro vai. A guarnição já está boa já. Só preciso botar a muralha nela, que acho que no próximo turno já dá. Decreto aqui, põe em ordem pública. Próximo turno a gente já ataca ali o templo de cara de novo e começa a avançar de vez para cima das cidades deles. Se eu conseguir botar nesse exército do Boku Rui que está fugindo aqui, né? Bom, mesmo que eu vá fazer a campanha gravando quando lançar a DLC, eu vou fazer a campanha dos Skaves, né? Porque eu vou ter acabado de fazer a campanha dos homens lagartos, então não vou fazer o deteitar ruim de cara. Porque se não ficaram duas campanhas dos homens lagartos seguidas. Então eu vou fazer a dos Skaves primeiro. Caso alguém não tenha visto eu falando isso ainda em live. Mas a do deteitar ruim, eu acho que vou jogar ela em live, gente. Para ver como é que está. Provavelmente não joga até o fim, eu só quero ver a árvore de habilidades do Senhor e tal, as unidades novas. Mas campanha até o final eu vou começar com a dos Skaves mesmo. Não seria minha preferência, né? Mas como eu já estou fazendo a campanha com o Gorok, então o deteitar ruim vai ter que esperar um pouco. E provavelmente eu faça a campanha do Vórtice, porque as facções que lançam aí em DLC, é super importante você testar a primeira vez elas na campanha do Vórtice, porque elas foram feitas para se jogar no Vórtice, não no Impérios Mortais, né? Então, você joga nelas primeiro, depois você vai para o Impérios Mortais, aí bate em outras facções aí. Porque a posição de uma facção muda bastante da campanha do Vórtice para o Impérios Mortais. Até no tamanho da região que ela começa. Tipo a Lustica, que é bem reduzida no Impérios Mortais. Eles me atacaram de novo aqui. Acho que eu vou até matar o Exército, ele está ruim depois. Deixa eu terminar de matar esse cara aqui só para não esquecer depois. Larvas e Ti. O mago carrega uma vasilha que contém larvas secas. Após comê-las ele ganha energia que as larvas haviam absorvido. Que nojo. Ganhamos aí os Saurios. Bom gente, então como eu disse, eu vou encerrar essa parte por aqui. Porque o vídeo está meio grande. Na próxima parte a gente vai continuar aí na Atacais dos Sentinelas de Shetai. Que estão tirando a paciência aqui do Gorok há muito tempo já. No caso, eu. Então, se você gostou do vídeo, deixa esse like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gorok. E tchau.